Olá, bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre, bem-vindos ao devocional diário 5 minutos com Deus, 5 minutos sua vida pode mudar, os ouvintes da rádio Litorânea FM também, que Deus abençoe a todos, estamos no propósito de oração, julho, mês da obediência a Deus, por que que é que a fé produz obediência? É uma pergunta, voltem comigo para a primeira parte de Romanos, capítulo 1, versículo 5, lá está escrito recebi graça para o apostolado, assim diz o apóstolo Paulo que isso significa que o ministério do apostolado é a obediência e a obediência do apostolado são o dom da graça, a graça vem sobre o ministério que tem obediência, por isso que eu não acredito em muitos ministérios que aparecem por aí, porque você não vê obediência a palavra de Deus, então não tem graça, não tem fé, não tem legalidade, não tem reconhecimento bíblico e o meu pensamento de hoje é, e eu argumento que você não recebe essa graça pelas obras, mas você a recebe pela fé. Vamos orar? Apresenta os seus nomes, pedidos de oração, também faz uma unção com óleo consagrado. Nosso Deus, Todo-Poderoso Pai, em o nome de Jesus Cristo, do nosso Senhor e nosso Salvador, o Senhor da nossa salvação, nós pedimos a sua ajuda hoje, Senhor, na obediência e, portanto, quando nós obedecemos a graça flui, dando dons e capacidades para os dons e a obediência envolvida no cumprimento desses dons através da graça. Aleluia! E como isso é recebido? Isso é recebido pela fé, portanto, se nós temos a obediência da fé, seremos sempre alcançados pela graça, pela misericórdia, pelos dons, pelas bênçãos de Deus. Senhor, ajuda-nos, meu Pai, a caminhar com esse espírito obediente no nosso coração, não obedecendo a igreja, pastores, porque muitos se aproveitam de palavras como essa para dirigir a obediência das pessoas para eles, fazendo a pessoa temer o homem mais que a Deus. Não, a Tua palavra é bem clara, ela chama a obediência ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu declaro, nesse dia de hoje, a cura do corpo, da alma, do espírito. Jesus Cristo, aqueles que estiverem enfermos, recebam o bálsamo da cura, o bálsamo de Eliade. Nos ossos, na pele, nos órgãos internos e externos do corpo, recebam a cura de Jesus, que morreu na cruz e pelas suas pisaduras, pelos seus passos, nós fomos curados. Jesus, liberta de toda a opressão maligna, depressão, ansiedade, problemas e enfermidades. Em o nome de Jesus, Senhor, que haja libertação total de todo o mal e que o Senhor abençoe aqueles que estão passando por uma escassez e necessidade. que esse dia de hoje seja coroado de paz e de graça e de vitória. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Emuná, tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo, todo o tempo Deus é bom. Meus amados, meus queridos, quero convidar você para continuar assistindo todos os domingos ao meio-dia aqui pelos nossos canais e também pela rádio Litorânea FM desse culto dominical que tem sido uma bênção na vida de todos que têm participado. Eu estarei falando sobre Deuteronômio 28, que fala a obediência traz bênçãos e a desobediência traz maldições. Que o seu dia seja abençoado pela fé. Amém. Amém.